E depois do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, foi a vez do comandante do exército, Tomás Paiva, visitar a China. O general passa esta semana no país asiático em contato com o alto escalão militar chinês. O Itamaraty orientou as forças armadas a priorizarem a aproximação com os países do BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul. Há um especial interesse, direcionado pelo governo federal, de incrementar a interação com os chineses. E aí, Pioto, ontem comentamos, inclusive, dessa visita que o ministro Luiz Roberto Barroso fez à China, do encontro que ele teve com a Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS. E agora temos essa informação que o comandante do exército, Tomás Paiva, também fez uma visita à China. A gente percebe cada vez mais esse governo estreitando laços com a ditadura chinesa. A Ana está aqui assim, ó. Eu vou... Ana, eu queria ceder meu momento para você. Eu jogo para ela. Ana, por favor. Porque está tudo na cara da gente. Todas as páginas dos manuais de regimes totalitários, principalmente o comunista, está aí, está tudo aí. Barroso, agora o general, a polícia pessoal, os 200 milhões pegos ali, né, para a SECOM, que ia fazer o quê? Ia controlar a internet. Gente, está tudo aí. Não tem que... A gente não precisa nem dourar a pílula e tomar cuidado com as palavras. Está tudo aí. E aí se fizermos o quebra-cabeça mental de todos os passos do PT, até dentro da Lava Jato, quando o José Disseu disse, nós vamos tomar o poder, que é diferente de vencer uma eleição. Quando você coloca um comunista na sua Suprema Corte e você celebra isso, quase em lágrimas, colocamos um comunista no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte. Minha gente, está tudo aí, nu e cru, na nossa frente, para a gente entender os próximos caminhos do Brasil, se a gente não despertar e compreender o que este desgoverno do PT, profundamente ligado com ideologias comunistas, ditatoriais, o que eles querem para o Brasil. Piotr, vai lembrar aquela caravana gigantesca do ano passado, né? Muita gente que foi à China no ano passado também. Na comitiva do Lula. Exato. Inclusive o chefão do MST, que é uma milícia, não é grupo preocupado com terra ou reforma agrária, mas vamos lá, quando a gente vê a corte, o presidente da principal corte brasileira, da maior corte do Supremo Tribunal Federal indo à China para trocar ideias com o Supremo Chinês, qual o sentido disso? Somos absolutamente diferentes, nossa constituição é democrática, somos ocidentais de cultura ocidental, ou seja, de lógica de direitos humanos, pela lógica ocidental, ou seja, esta é a nossa formação, é assim que decidimos ser. Então, que tipo de intercâmbio de ideias pode surgir daí? Porque óbvio que você pode trocar ideias com uma corte constitucional, por exemplo, nos Estados Unidos ou em qualquer país da Europa que tenha a mesma lógica democrática ocidental. Faz parte. Eles podem ter avanços, podem ter coisas que eles aplicam que podem nos servir, mas o que você aprenderia com a China nesse aspecto, ou com Cuba, ou com a Venezuela? Porque é a mesma lógica, não são países com lógica ocidental, embora Cuba e Venezuela estejam deste lado do mundo, mas eles têm uma outra ideia política, que na verdade é ditadura. A China hoje é uma ditadura. O nosso interesse na China e o interesse da China em nós tem que ser meramente comercial hoje, porque aí vou ao segundo ponto. Qual o interesse do Exército Brasileiro em trocar ideias com um país que está a milhares e milhares de quilômetros de distância? Que o Brasil faça exercícios militares com os Estados Unidos. Fomos aliados na Segunda Guerra, lutamos juntos, inclusive, embora nós tenhamos tido uma participação muito menor do que os americanos, mas estivemos deste lado, do lado dos aliados contra o eixo, contra os países do eixo. Temos um Atlântico que nos une. Então faz sentido. Como o Brasil faz exercícios militares com a Argentina, por exemplo, sim, é um país vizinho. Há interesses mútuos de preservação territorial, inclusive contra narcotráfico, esse tipo de força terrorista. Tudo isso faz sentido. É a mesma lógica que nos leva, por exemplo, a ter intercâmbio com os Estados Unidos, que tem hoje a maior força-tarefa do mundo, antiterrorismo, e isso também nos interessa. Temos problema com terrorismo hoje no país, com facção criminosa, que sim se alia ao terrorismo. Isso também está comprovado. Então, isso faz sentido. E mesmo assim, com todas as limitações de soberania, de informação que nos é soberana, assim como os americanos protegem a informação que lhes é soberana, os argentinos e por aí vai, os países europeus. Agora, qual é o sentido? Dentro deste... Eu não tenho nada para aprender com o tribunal chinês. Talvez os chineses deveriam se ater à democracia, se render à democracia. Aí poderíamos... Não, não foi esse o objetivo da visita. Disse o próprio ministro Barroso que ele não foi lá julgar nada, mas que é importante... Não, nós sabemos qual é a teoria dos chineses. Nessa questão de democracia, que não existe. Nessa questão de respeito aos direitos individuais, que é muito precária. Do ponto de vista militar, de novo, a China não é nossa parceira militar. Nem tem por que ser. Não temos divisa, não dividimos o mesmo oceano, não somos do mesmo continente. Vai aprender o quê? De novo, o governo está insistindo nisso. E forças institucionais, ou seja, estou falando das forças armadas, se rendem a isso. Essa obediência cega a um governo que não está preocupado com o país. Ana já disse, está tudo na cara. Agora, nós temos as forças armadas brasileiras, o comandante do exército, que vai à China. Para trocar que ideia? Para absorver o quê? De novo, nós somos, hoje, grandes fornecedores por competência nacional, competência brasileira. Brasil, made in Brasil. Nós temos produção de alimentos que o mundo precisa do Brasil hoje. Nós alimentamos um bilhão de pessoas no mundo. E os chineses têm um monte dessas pessoas que precisam ser alimentadas. Somos fornecedores de commodities minerais também, commodities agrícolas e minerais. Ou seja, a China depende da gente. E nós queremos um consumidor. A China vai comprar. Então, temos o interesse da China. Esse é o nosso limite hoje. Podemos fazer ali outras trocas, enfim. Visita de presidente aqui e ali, dentro dessa lógica da diplomacia. Mas o Exército e o Supremo irem à China? Ah. É uma dobradinha, né, Piotr? Tu sigo, também quero te ouvir. É o STF, exatamente, e o Exército seguem aí nessa excursão para a China. Em relação ao chefe das Forças Armadas, né, o chefe do Exército ir à China, eu fico imaginando, depois de tudo que vocês já disseram, que ele pode ter ido entender como é que funciona uma polícia ostensiva. Que é algo que o ministro Ricardo Lewandowski pretende instaurar no Brasil, com características de polícia política, de polícia de Estado. Aquela que persegue CPFs. Eu só posso imaginar que seja isso. Não faz sentido algum, seja do ponto de vista de exercícios militares, em região de fronteira, como acabou de dizer o Piotr, seja do ponto de vista da hierarquia militar, do modelo. Não há nada, não há nenhum paralelo possível com a China. Em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso, aí eu já acho que entra o lado romântico. Ele foi tentar visitar um país que seguramente ele almeja, né, que um dia talvez você passar por lá, numa visita mais longa, ter um cargo de presidente de banco dos BRICS, como a Dilma acabou de ser indicada. É algo romântico, né? Ele não subiu no palanque da UNE, né, que é do Partido Comunista, e não disse nós devotamos o bolsonarismo, como quem quiser dizer, eu sou um de vocês. Então é isso, eu acho que tem um lado emocional. É mais ou menos o que eu imagino. Mas quem está pagando somos nós, né? As duas viagens saíram do nosso bolso, pode ter certeza. Os pagadores de impostos, de graça, eles não viajaram para lá, não. Deixa eu voltar para a Ana, quer complementar? Quero sim, Paula. Eu estou tão chocada com essa história, porque a gente fica colocando, né, as pecinhas das páginas da humanidade, e você vê na China, você não abre a página do Google e você faz pesquisa sobre a história da China. Você não consegue fazer isso. Você não consegue. Eu já estive na China muitas vezes. Não existe isso de você ir nas redes sociais e reclamar do governo, reclamar de A, B ou C. E nós sabemos que uma das razões do 26-30, que vai mudando de roupa, né, vira o 8-8-8-9, vira o 23-30, que vai mudar de roupa, Eles querem censurar, eles querem implementar, nós vamos dizer o que você pode debater, o que você pode discutir e o que você pode achar ou não do atual governo. Está tudo aí. Se juntarmos todas as pecinhas do que está acontecendo no Brasil, está tudo aí. O manual está aí. Inclusive, nos regimes totalitários, eles tinham o Béria, né? O Lavrenti Béria, que falava orgulhosamente, mostre-me o homem e eu encontro o crime. Até o Béria, o Brasil já tem.